Que Bolsonaro não se aguenta de ciúmes de Mourão, a gente já sabe há muito tempo, não é mesmo? Hoje ele deu um puta ataque de pelanca, ciúminho primário do general Mourão, naquela tradicional, trágica e cômica, tragicômica, live de quinta. Você tá ligado no que rolou? Coloque comigo, meu filho. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o segundo vídeo de hoje, quinta-feira, dia 24, sim, 24 de fevereiro de 2022. Eu começo convidando, pedindo, solicitando para que você inscreva-se aqui no canal. Sim, meu filho, sim, minha filha, inscreva-se agora aqui no canal, porque aqui é vídeo novo todo dia, duas vezes por dia, live e o escabal, rapaz. Mas cola aqui comigo, que você não vai se arrepender. Minha filha, ative as notificações, clique aí no sininho. Descrição feita, notificação ativada. Bora começar que o assunto de hoje é tenso e não poderíamos falar de outra coisa, senão da crise na Ucrânia, na guerra da Ucrânia. É claro, gravei hoje um vídeo dando um contexto sócio-histórico, geopolítico, do que tá acontecendo lá. Se você não assistiu, assista, é o vídeo que eu postei mais cedo, em relação ao Putin. Hoje eu vou focar nas repercussões brasileiras, o que aconteceu aqui no país, e tá acontecendo muita coisa, tá um volume inacreditável de informação. Então, assim, a gente tem que ficar ligado o tempo todo, pra não perder o bonde das notícias. As repercussões políticas e até psicológicas do que tá acontecendo na Ucrânia e no país hoje. General Mourão foi instigado a falar a jornalistas sobre o que tá acontecendo. E ele disse o seguinte, vamos ouvir aqui a fala dele pra comentar depois, pra colocar todo mundo aqui na mesma página do livro, certo? Então, vamos soltar agora a fala do Mourão. Olha, a gente tem que olhar sempre a história, né? A história, ela ora se repete como farsa, ora como tragédia. Frase de Marx. Esse caso ela tá se repetindo como tragédia. O mundo ocidental tá igual, ficou em 38 com o Hitler, na base do apaziguamento. E o Putin, ele não respeita apaziguamento, essa é a realidade. Então, se não houver uma ação bem significativa, e na minha visão, meras sanções econômicas, que é uma forma intermediária de intervenção, não funciona, tem que haver o uso da força, realmente um apoio à Ucrânia, né? Mais do que tá sendo colocado, essa é a minha visão. E se o mundo ocidental, pura e simplesmente, deixar que a Ucrânia caia por terra, o próximo vai ser a Moldávia, depois serão os estados bálticos, e assim sucessivamente. Igual a Alemanha hitlerista fez no final dos anos 30. O Brasil tem tomado posicionamento dele dentro da ONU, né? Respeitando aí os princípios básicos do direito internacional, de não intervenção, de assegurar a soberania, né? Mas, por enquanto, nós não temos nenhuma outra coisa a fazer além disso aí. Vamos ver o que vai emergir aí das reuniões do Conselho de Segurança da ONU, porque senão a ONU também perde sua razão de ser. Então, o Brasil não está neutro. O Brasil deixou muito claro que ele respeita a soberania da Ucrânia. É, fala dura, fala pesada, mas uma fala inegavelmente embasada. Você não pode falar. Olha, eu considero o Mourão uma figura lamentável da história brasileira. considero ele golpista, apoiador de torturador, como ele já falou do Ustra. Considero que ele deveria estar de pijama, jogando vôlei de praia lá em Copacabana. Não devia estar mexendo com política. Não devia estar nem no clube militar. Porque o que ele já falou em relação à política brasileira mostra todas as suas credenciais golpistas. Para mim, Mourão é uma figura lamentável. Só que eu separo o alho de bugares. O que ele falou de errado aqui? Compreenda. Se você assistiu o vídeo de hoje mais cedo que eu postei aqui no canal, eu falei exatamente isso. Qual o problema? É o Putin não parar na Ucrânia. Ele querer restabelecer as fronteiras da antiga União Soviética. Que ele é saudoso daquele momento histórico. Veja você a encruzilhada que o mundo se encontra. Não é fácil. A gente tem que ter gravidade em relação aos fatos. A gente tem que ter contextualização em relação ao que está acontecendo. E o que está acontecendo hoje é muito perigoso. Porque, de fato, olha, vamos entregar a Ucrânia e o Putin para. Daqui a pouco é a Moldávia, como o Mourão colocou. Daqui a pouco são os três países bálticos. Daqui a pouco é a Hungria. Daqui a pouco é a Polônia. Daqui a pouco é a Alemanha Oriental. Eu falei disso hoje. Nem tinha visto essa fala do Mourão. Por quê? Porque é óbvio. Então, com todas as críticas que eu tenho ao Mourão e fiz aqui, você viu. Não dá para negar que ele está certo. Entendem o quão complexa é a política? E o quão difícil é esse momento? Você tem que concordar com o Calhorda. E eu considero o Mourão um Calhorda. Sua perspectiva democrática. Nunca foi entusiasta da democracia. E se existe Bolsonaro é por culpa desses generais de essência golpista que deixaram fermentar uma figura odiosa como Jair Bolsonaro na política brasileira. usando uma patente do exército, capitão, usando seu histórico, seu péssimo histórico, de mal militar, como o Geisel dizia, ele está aí agora de presidente. Então, veja você. A existência de Bolsonaro é a responsabilidade de Mourão e dos generais da sua geração. Ramos, Fernando Silva, Heleno. Toda essa rapaziada é pai simbólico e prático de Jair Bolsonaro. Agora, dá para comparar o nível de leitura sociopolítica do Mourão com o Bolsonaro? Não! O Mourão está certo. O Mourão está certíssimo. O que o Brasil tem que fazer? Tem que reconhecer a soberania da Ucrânia. Ah, vai lá mandar bomba. Não, não, não. Calma aí. Tem que falar, putz, volta para a sua casa. Vamos lá, velho. Foi longe demais. Brincadeira foi longe. A triva vai ficar feia e fica feia para todo mundo. É claro que a gente poderia ter tido decisões melhores lá atrás, em relação à OTAN. Tudo isso é ok. Só que é o seguinte. A história é feita por erros e acertos. Erros e acertos. E aí foi uma sequência de erros. Ele está dando esse erro maior que é perigosíssimo para a humanidade. Estamos falando de potências nucleares? Ou ninguém entendeu agora, até agora isso? O Mourão está certíssimo. Só que aí vem a tragédia chamada Jair Bolsonaro. E ele não se aguenta. Ele morre de inveja. O maior prazer de Bolsonaro é humilhar o militar de alta patente. Por quê? Porque ele foi humilhado anteriormente e agora é a forra. Então, ele humilha todos os generais. E ele sente um prazer orgástico. Do rancor. Daquilo que ele passou quando foi expulso do exército pela porta dos fundos, pelo seu comportamento golpista. De maloqueira institucional que é e sempre foi. E não vai mudar. Nessa altura da vida, Jair Bolsonaro vai mudar? É evidente que não. Veja você, na live de hoje, o que Jair Bolsonaro responde para Mourão. Humilhando, desautorizando o general. Aí também, né, velho? Com quem ferro fere, com ferro será ferido. Mourão topou ser vice desse cara, sabendo quem era esse cara, porque todo o exército sabia quem era esse cara. Geisel sabia quem era esse cara. Mal militar. Agora, meu amigo, a fábula do escorpião, né? Está ferroando a bunda do Mourão desde que ele topou, desde que eles venceram a eleição. Veja você a resposta de Jair Bolsonaro. O quão fora do tom, o quão inapropriada foi, o quão desproporcional foi. Vamos ver agora. Não concordo, invasão, crê, etc. Diz vice-presidente da República. Deixar bem claro. O artigo 84 da Constituição disse, quem fala sobre esse assunto é o presidente. Agora ele respeita a Constituição. Respeita a divisão dos poderes, rapaz. Respeita o Supremo. Respeita o TSE e ponto final. Todo respeito. Essa pessoa que falou isso, eu ouvi as imagens, falou mesmo, tá? Está falando algo que não deve. Não é de competência dela, tá? É de competência nossa. O respeitoso da competência alheia, né? O Supremo que eu digo. O que não é combinado, o que é acertado, naturalmente. Quando é que eu falo qualquer coisa sobre esse problema? Nunca, você não sabe o que falar. Eu falo depois de ouvir o ministro, o Carlos França, das Nações Interiores, e ouvir a defesa, o Braga Neto. E ponto final. Se for o caso, convido mais algum ministro. Para a gente tomar uma... Para eu, a decisão é minha. Mas eu quero ouvir pessoas que realmente, né, são ministros para tratar desses assuntos. Nós somos a paz. Nós queremos a paz. É uma vergonha. É uma vergonha. Rancor, ciúme, bad vibe. É isso que Bolsonaro sente e transmite. Exala. É o que ele emana em cada palavra. O Bolsonaro é uma lástima. E veja você. Já fiz todas as críticas que eu tenho a Morão aqui. Ele está certo. Se o mundo deixar, o Putin é aquele cunhado folgado, velho. Vai defendendo dele, defendendo dele, quando é fé, está... Busando o banheiro da sua casa de porta aberta, pegando sua cerveja e bebendo no bico, dando tapa na bunda da sua mulher. Ou não é? Com esse ciuminho besta de Bolsonaro, o Brasil não está no bom caminho. Mas a gente já não está no bom caminho há muito tempo, não é mesmo? Desde quando aquela cretinice de 2013 soltou os demônios da extrema-direita novamente no Brasil? Ou não foi? Ou não foi? Sem partido. Por quê? Política feita com partido, rapá. Essa disputa institucional que lá foi uma cretinice que deu no que deu. Estamos até hoje colhendo os frutos daquela tragédia. Quero saber a sua opinião, meu velho. Quero saber o que você pensa. Mourão, Bolsonaro, relação do Brasil com a guerra da Ucrânia, com o posicionamento de Vladimir Putin. Quero saber a sua opinião, minha filha. Por favor, deixa aqui nos comentários. Amanhã, a gente vai ter uma aula aqui no canal, às nove da noite, na live com a Saki. A professora Dani Wood vai estar aqui para explicar. Ela é professora de Relações Internacionais. Vai dar uma aula para entender mais essa treta toda, para entender mais Vladimir Putin, para entender mais toda essa celema. Não perca. Amanhã, nove da noite, te espero aqui. Se você chegou até aqui, deixa o like, meu filho. Deixa aquele joinha que fortalece, faz o vídeo chegar mais longe. Peço novamente para se inscrever. Estamos aí a passos largos, caminhando para os 10k, 10 mil inscritos. É uma honra sem tamanho contar com a sua presença, a sua confiança no meu trabalho aqui. Só posso agradecer. Muitíssimo obrigado a todas e todos. Beleza? Rapaziada, é nóis! 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 Obrigado.